E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo numa loja de moto e eu vou escolher uma moto pra me dar de presente pra um inscrito aqui do canal. Isso mesmo mano, olha que beleza, eu vou dar uma moto pra um inscrito e vocês vão me ajudar a escolher essa moto. Mas Mike, eu também quero uma moto, calma gente, tem 13 milhões de inscritos no canal e não dá pra me dar uma moto pra todo mundo. Mas dá pra você fazer o seguinte, me segue lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui em cima, porque eu vou postar uma foto em que eu vou sortear essa moto pra vocês. Então eu já convido você ir lá no meu Instagram aqui agora, me segue lá e aguarda sair essa foto, porque a moto que a gente vai escolher hoje pode ser sua, beleza? Ó, o negócio é o seguinte mano, eu vou lá agora, chamei aqui o Cristiano Ronaldo do Camelo pra ir junto comigo e aí ele vai me ajudar mano, que moto assim, que você acha que a galera ia gostar? Ah, mas aqui tem que ser uma 160 né? Ah? Tem que ser uma 160. Porque a galera nessa hora tá te xingando do outro lado, sabe por quê? Uma ACB1000. Ah, a galera vai querer aí uma XJ, uma ACB1000. Ó, vou explicar pra galera aqui como que vai ser esse negócio, sabe? É, nem eu sei direito. É, então vou explicar aqui. Gente, eu queria sortear a ACB1000, aquela minha aqui, pra vocês. Só que eu ainda não tô dominando nessa parte de sorteio, eu sou bem iniciante nisso, eu fiz apenas um sorteio até hoje lá no meu Instagram, que foi o sorteio de um iPhone. Então, pra mim conseguir sortear a ACB1000, eu tenho que tá por dentro dos negócios, eu já tenho que tá mais habituado. Então, eu vou presentear um de vocês com uma moto, porém, vai ser uma moto um pouco mais simples. Dessa vez, na próxima, vai ser uma moto grande. Se der tudo certo, vai ser minha ACB1000. Então, ó, confia, vai lá no meu Instagram pra você me seguir. Essa moto também, eu quero usar ela pra fazer alguns vídeos aqui no canal. Dá pra gente fazer bastante conteúdo com ela, tipo, até sair o sorteio. Dá pra gente trollar umas interesseiras, dá pra gente dar pau na Hornet do Eduardo, que é manca, dá pra fazer muita coisa, mano. Dá pra fazer muita coisa. A Hornet é mais forte, sabe do quê? Que a XJ. Que o Uno, cara. Não, nem o Uno. O Uno tem uma escada. Mas, ó, chega de enrolação. Agora a galera já tá entendendo aí que a moto vai ser de presente pra eles. E é só me seguir lá no Instagram que eles podem ganhar. E também, ó, já se inscreve aqui no canal, porque tá saindo vídeo novo todos os dias, um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Tá muito legal, não perde aí nenhum vídeo, beleza, galera? Ó, vamos pegar aqui, ó, com a manetona, moleque. Nossa, o negócio tá alto, hein, mano? Você é louco comparado com a R8. Olha a altura desse negócio, velho. Ô, Eduardo, dá pra passar aqui de baixo, hein? Olha aqui, olha aqui. Dá pra passar, não dá, não? Vou passar. Você vai passar? Vou. Nossa, vai sujar tudo. Agora já tá no meio do caminho, né? Mano, dá pra passar de boa mesmo, velho. Que bagulho louco. Olha isso, mano. Pega. Um louco. Oi, dá pra deixar mais óbvios se você quiser. Será, mano? A galera tá dando os palpites aí do que dá pra fazer, o que dá pra fazer. Um monte de coisa. Eu só tô analisando o que vocês estão mandando e logo, logo vai ter mais modificações na caminhonete. A princípio, ó, só coloquei insufilme nela por enquanto, né? Insufilmão preto, lacrado, pro ar-condicionado dar uma rendida. E também pra gente ficar um pouco mais discreto, né? Porque vai que a gente tá com uma crush aqui dentro, dando uns beijinhos. E aí, né? O vidro tem que estar aí filmado, né, rapaziada? Aí, aí, aí. Vamos entrando aqui? Vamos entrando. Vou dar uma ligadinha nela. Aí. O motor já tá até quente porque eu tinha acabado de sair com ela. E bom, sem mais delongas, vamos lá na loja de moto agora pra vocês me ajudar a escolher uma moto. Eu também já vou ver qual que eu acho que vocês vão gostar mais. Mas, de qualquer forma, vão deixando aí nos comentários ao longo do vídeo, beleza? Partiu, partiu. Bora lá. Rapaziada, chegamos aqui na loja, mano. Eu tô olhando aqui, mano. Primeiro de tudo, A160. Porque é uma moto que eu acho muito louca. É uma moto top. É uma moto que, com certeza, ia ajudar o inscrito que vai ganhar a moto a ir trabalhar, a ir pra faculdade, a fazer suas coisas. Ou até vender também, caso ele crie o dinheiro, né? Ó, essa daqui. Bonita essa cor, hein, mano? Eu tô vendo a mesma cor dela, é diferente, né? Olha lá, mano. Diferentona, hein? É a preta também, hein? E a preta? Ah, é bonita. Eu acho bonita essa aqui, mano. É isso que eu ia falar pra vocês. Essa é bonita, hein, velho? E é difícil ver. Gente, essa moto aqui, eu acho... Eita, pega. Já bate ali, já rebenta o tanque da outra. Tem que comprar as duas, tá ligado? Mano, essa aqui, tricolor, eu acho muito show, tá ligado? Olha ela que legal, mano. Esse paralama aqui, vermelho, tá ligado? O tanque branco. Então tá preta, preta. Essa aqui é a Titã, né? E não é fã? Titã. Titã 160. O que que muda da Titã pra fã? Muda a carenagem, é um pouco maior da Titã. O motor é o mesmo, né? O motor é o mesmo, roda. A roda também? Não, acho que a roda não. Não, a roda é a mesma. Das mais novas. Das antigas, muda. É, então. Ó, tá vermelhinha aqui. Nossa, mano. Essa motinha é show, hein, velho? Isso aqui, mano, bicho, é o sonho de consumo, hein? De muita gente, hein, mano? Essa aqui é das maiores. Pô, fala pra você, mano. Eu queria ganhar uma moto assim, sabe? Só marcar dois amigos lá, mano. Imagina, você... Do dia pra noite, você ganhar uma moto de graça. Nossa, seria ser zílio, hein, mano? Meu sonho. Ó, eu queria mesmo, galera, fazer de uma dessas daqui pra vocês. Só que igual eu falei, eu não tô preparado ainda, mas eu vou tá. Ó, você bebeu zona. Já pensou? Aí eu vou te falar, hein, amigo. Aí eu vou te falar. Uma dessa aqui. Eu vou participar, eu vou ganhar. Tipo assim, se chegar no patamar pra eu conseguir sortear a CB1000, vou sortear a minha, mano. A minha 2020, tá ligado? Aí. Uma pilhada com escape e tudo. Uma coisa independente. É melhor ainda. O bagulho pra você é nervoso mesmo, né? Ó, acho que o cara não dorme à noite, hein? Ganhar a CB1000. Ganhar a moto, qualquer moto. Mano, olha essa aqui também, a CB500, ó. Essa aqui, hein, mano. Bonita, hein, mano? Hã? Aí, chique, mano. Caramba, hein, ó. Painelzinho bonitão, tá ligado? Olha lá a altinha, pá. Bem da hora, hein, mano? Louca, né? Outra moto que eu acho massa, que talvez a galera ia gostar também, é a Twister, né, mano? Das novas ali? É, ó, a Twister aqui, galera, ó. Ó, pra vocês verem a Twister. Bem legal, né, a Twister, né, mano? Eu acho bem bonita a Twister, sabe? Olha aí, rapaziada. Olha que da hora, mano. Outra 160, outra 160 aqui, ó. Ó, top. Só que um detalhe, mano, tem algumas motos que tá com preço, assim, bem alto, sabe? Tipo assim, pra mim fazer o sorteio. Porque, por exemplo, eu tinha pensado na XRE 2020, mas parece que tá mais de 20 mil uma XRE 2020, né? 23 mil, parece. É, uma coisa assim, tá ligado? O pai Google vai dizer aí. Mas, mano, se for pra sortear uma moto de 23 mil, eu prefiro sortear uma XJ6, rapaziada. XJ, Hornet, NQ. Né? Uma dona braba mesmo, tá ligado? Pra vocês acabar com tudo, sabe? Quatro cilindros. Arrebentar com tudo mesmo, mano. Ó, 160, mano. É uma forte opção. Essa tricolorzinha aqui, mano, nossa, tá me chamando, hein, rapaziada. Tá me chamando. Isso aqui é a Titã, mano. Nossa, essa tricolor é muito bonita, velho. E eu vou falar pra vocês, essa daqui é raro de achar. Quem tem, não vende, não. Tem poucas, edição especial, sei. E zero, não tem, será? Não tem, branca não tem. Só tem vermelha. Ah, é as cores básicas. É, vamos ver ele dentro, o que mais tem. Tem umas outras motos ali, que eu acho que a galera vai curtir, sabe? Mas eu já tirei a máscara, pegou um negócio. Aqui, Eduardo, a MT dessa? Nossa, essa daí é somente de consumo, hein. Ó, R07 também. Nossa, CBR 600, Jesus. Ó, mil. Nossa, esse é ninja aí. É ninja? CX10. CX10. Ai, bancão. Deixa eu ver, deixa eu ver esse banco mostrar pra galera. Aqui, galera, esse banco, mano. Tá chique, mano. Tem a internet da Caramelo. É mesmo. Olha, mano, tá tudo personalizado. O cara que era a dona dessa moto aqui, ele devia ser enjoado com a moto, hein. Enjoado, viu? Vai ser bem cuidado essa moto aí, porque pra tá nesse cuidado aí, fi, não deve ter nem andado na chuva, tá ligado? E a brosa, Eduardo? Ah, a brosa é da hora. Mas eu iria... Será que a galera tá achando? Eu quero saber, eu tô ansioso pra ler os comentários. Acho que vai dar só titã, titã, titã. Ó, aqui, essa aqui é do Ian. Essa aqui o Ian curtiu. A PCX. O meu painel ali, marca 160 por hora, fi. Será que pega 160 por hora? Isso é questão, acho que não, né? Marca a marca, né? Agora, e aqui? Essa aqui era uma boa, hein? Essa daqui eu tinha que comprar uma pra trolosa da terceira. É uma pop-100. Ó, me canhão, uma pop-100, hein? E essa aqui tem um grado, né? Tem um grado, essa pop-100. Ela é tipo abismo, né? É, mas com um grado. Hum, pop-100. Nossa, parece uma abelha, né? Parece um campanhotinho. Que que é isso aí que fizeram na moto, mano? Ó, rapaziada, se fizer rir aqui que eu falei, ó. Ó, essa aqui que bonita, tá ligado? Só que, mano, o preço delas tá bem salgadinho, sabe? Ó, Teneré também. Não sei, mano, XR300. Eduardo, mas também dá pra pesquisar uma aí pra comprar por aí, né, mano? De alguém que esteja vendendo mais barato e tal, não sei. É que essa é de 23 mil reais ou... Essa loja aqui é top, mano. Essa loja aqui, eu sabia que essa loja aqui foi a loja que eu comprei, minha XJ6? Tapinha aí, cara. Foi a loja que eu comprei, minha XJ6. Foi aqui, mano. Nossa, que legal. Bate mó nostalgia entrar aqui, eu lembro de quando eu comprei a XJ. Você saiu daqui do carnet. Eu vim aqui infernizar os caras, ficava perguntando, sabe? Fazia igual o vídeo do Mindingo mesmo. Tipo, mas não dá pra parcelar em 100 mil vezes aí, não? 50 reais por mês? Não dá. Aí até que você conseguiu. Já tinha que fazer o consórcio aí, consegui. Nossa, dá, ó. Nostalgia mesmo, né? Nostalgia. Ó, XRE zona, ó. Mano, que moto bonito que tá assistindo esses R.E., né, velho? Olha. Ô, louco, hein? Isso, mas é caralho, velho. Ah, caralho. Nossa, mas é um motão, hein, mano? É um motão sem mancada aí aqui? Motão, mano. Ó o painel, só tá cachando. A vinha dá pra ligar? Nossa, que barilhinho gostoso, que eu vi. Novo, né? Vizinho, né? Vizinho, né? E lá, hein, mano? Deixa eu desligar aqui. Ó, e uma meota. Meota é brabo, hein? Hã? E se você sortear... Uma meota. Nossa senhora. Mano, o negócio vai ser uma moto mais simples, rapaziada. Mas eu só tô mostrando essas motos maiores pra vocês. Pra elas já entenderem que é o que eu quero fazer. Só que, gente, primeiro de tudo, eu tenho que aprender, trabalhar com essa parada de sorteio. Porque eu não consigo, tipo, fazer o sorteio sem a moto se pagar, sabe? Eu tenho que dar os corres aqui, mano. Mas, com certeza, logo, logo vai ter a CB-1. Aí o bagulho vai ficar louco. O que é esse motoquei? Qual que é esse? É um Versys. Versys. Nossa, tratorzão, hein? Olha, caramba, olha o escape dela, que louco. Ó, tratorzão, hein, pai? Bonita, né? Você é louco, ó. Olha só aí que os comandos que tem aqui. Caraca, mano. Acho que eu tô andando muito de carro, hein? Tá lançando umas motos aí que eu nem conheço mais, mano. Essas motos mais novas parecem que tem mais botão que carro, né? É, olha aqui. Mais botão que o... O que é ser eléctrico? Tem mais botão que o volante da R8. Tem mesmo. Bom, vou fazer o seguinte. Vou conversar um pouco com o vendedor aqui. Ver os preços aqui certinho pra ver o que que dá pra mim fazer. Já vai no meu Instagram. Me segue lá porque vai sair a foto do sorteio dessa moto esse mês ainda. Inclusive vai sair o vídeo em que eu comprar a moto. Vou comprar a moto. Vou fazer os conteúdos pra vocês. E vou avisando aí conforme eu sorteio. Mas de qualquer forma, já vai lá no meu Instagram e me segue, beleza? Vou ensinando por aqui. Mas logo, logo eu tô de volta. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Se inscreve que tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Meio dia, seis horas da tarde. Todos os dias. Eu vou ir nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.